Em tempos de isolamento por causa da Covid-19, são várias as formas de se comunicar. Pelas redes sociais, mas muitas pessoas ficam o tempo todo com a família nesse confinamento. E como ajudar nesse relacionamento? Uma equipe da Univale preparou um e-book com lições para você ter um melhor relacionamento nesse tempo de coronavírus. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marcia Saril-Biligna, do curso de Direito da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade do Vale do Itajaí. Hoje eu venho conversar com vocês sobre uma iniciativa que é o e-book denominado Práticas Conectivas e Pacificadoras no Ambiente Familiar. Esse livro surge exatamente nesse momento em que nós estamos passando por um período de isolamento social, fazendo então com que surjam novas demandas, que surjam também novos sentimentos relacionados ao isolamento. E muitas vezes a comunicação no nosso âmbito familiar fica difícil. Bom, pensando nisso, eu, juntamente com um grupo de 11 profissionais, elaboramos 12 práticas, são 12 atividades que vocês podem realizar no ambiente familiar de vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti